Divisão com decimais. Olha só, pessoal, quando o divisor for o número inteiro, você vai fazer aí a continha normalmente. E dividindo por dois, nós partimos aí o número ao meio. Então, metade aqui de oito é quatro, metade de quatro é dois e metade de seis é três. Duas casas decimais, duas casas decimais, 4,23. Bom, no segundo exemplo, o nosso divisor, ele não é um número inteiro. Então, o que você vai fazer? Vai deixar ele como um número inteiro. E nesse caso, ó, se eu multiplicar aqui por dez, a vírgula vai andar pra direita, e aí nós temos, então, dois. E eu vou multiplicar por dez ali, multiplico aqui também, tá? Então, ó, a vírgula andou pra cá, então, nós temos oitenta e quatro vírgula seis, que divide por dois. Agora sim, pessoal, faz a continha normalmente, ó, metade aqui vai dar quatro, dois e três. E, ó, uma casa decimal, uma casa decimal também, quarenta e dois vírgula três.